Música Olá, bom dia a você meu amigo, bom dia a você minha amiga. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, nos dando a sua audiência, o seu carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, daqui a pouquinho tem classificados do nosso programa. Você pode comprar, vender, pode negociar com o José Luiz que participa conosco. E também hoje no quadro Solidariedade, a vó Azurete, ela está de cama, precisa. A vó Azurete, ela precisa muito de fraldas, tá? Pode trazer para essa câmera aqui? Inclusive, já tem aqui alguns pacotes que estão chegando e eu quero chamar a sua atenção. Você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, A vó Azurete, ela é uma pessoa muito simples, ela precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Se você puder nos ajudar, basta você mandar um zap, ou então ligar aqui para a emissora, ou então trazer para a gente, tá? É fralda geriátrica tamanho G. Ela é uma pessoa muito simples, ela foi espancada dentro de casa, bandidos invadiram a casa dela, espancaram, e desde então ela não caminha, não fala, precisa muito da nossa solidariedade. O nosso zap, para você interagir, mandar alô, você que está aniversariando hoje, 996-920202, pelo telefone 3373-2000. E eu quero falar para você que está sempre interagindo conosco, sempre participando aqui no nosso programa, que nós vamos ter hoje a participação do pessoal do Página 7, tá? O Léo, o Leones e o Francis Mar. Vamos fazer um somzinho, só aquele aperitivo, porque na sexta-feira, o pessoal da Pesta Loja está organizando um grande evento na ABB. Você que ainda não comprou o seu ingresso, tem várias pessoas vendendo aí, não perca a oportunidade, vai lá na Pesta Loja e compra o seu ingresso, custa R$ 80,00 e você vai ajudar a Pesta Loja a cuidar daquela molecada bacana que precisa do nosso carinho, da nossa solidariedade. Traz para essa câmera aqui agora, que eu quero falar da Pesta Loja. Aqui, eu tenho dois ingressos, inclusive eu comprei esses dois ingressos, para a gente poder estar ajudando. E você de casa também pode participar, está comprando o seu ingresso. Vai ser nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na ABB, ali do bairro Colina. Todo mundo pode participar, inclusive com a participação do Página 7, que vai fazer um som assim, só para dar aquele tira-gosto para a galera. Porque na sexta-feira que vem, eles vão estar aqui conosco, fazendo quase todo o programa só de muita música e alegria, falando um pouquinho da banda, o que eles fazem, conhecendo um pouco de cada um dos meninos, tá bom? Eu quero mandar um alô especial para o pessoal que está completando Idade Nova. Estou super atrasado no programa, vamos correr aqui hoje, hein? O José Luiz Datena, aniversariante famoso, completando Idade Nova. O Datena é aquele cara polêmico, meio complicado, né? É, mas é um excelente apresentador. Gente boa, apresentador de TV. Também o Heron Cordeiro, 46 anos, é ator, está completando Idade Nova. E os meus amigos, você aí de casa que completa Idade Nova, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. É o que todos nós aqui da TV sim desejamos de coração. A Vó Nair Alves Santana, 105 anos. Ô, Vó Nair, um super beijo. Obrigado, tá? Por ter mandado para a gente aqui, lá do bairro Novo Horizonte. Está aniversariando hoje o Vô Pedro dos Santos, 81, 8.1, lá do Farias. Só o pessoal experiente, completando Idade Nova hoje aqui, hein? O Jackson Oliveira Ferreira, 38 anos, bairro Linhares 5. E também o Ronaldo Soutelli, 38 anos, bairro da Conceição. Um abraço muito especial para todos que estão completando Idade Nova. Aniversariantes do Face, galera que completa Idade Nova. Olha, nós vamos mandar um alô para o pessoal de ontem, que ontem não teve programa devido à passagem da Tocha Olímpica aqui pelo município, né? Por vários bairros. Cobertura da TV sim, da Rede sim, da Record News, em todos os cantos da cidade. Cobertura geral dessa passagem. Inclusive, você vai acompanhar nos nossos telejornais de hoje. A Gisele Santos, que está aniversariando, completou a Idade Nova ontem. Parabéns, felicidades. Também a Miriam Brandão, o Wagner Pereira, eita, vagão. Também a Alcione Denardi, Patrick Lima, a Júlia Barros, a Andressa Gomes, que está aniversariando, completou a Idade Nova ontem. O Emerson Bobbio, Jéssica Martins, aniversariante desta quarta-feira. Também Lê Ciel em Borges, e Alisson Gomes, e por último a Rose Miguel, completando a Idade Nova. O pessoal que completaram a Idade Nova nesta quarta-feira. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria para cada um de vocês aí que estão interagindo conosco. Ah, falando em Facebook, Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, programa Renato Rangel da Rádio Cultura. Está todo mundo ligado aí, pode mandar suas mensagens e interagir conosco aí, tá bom? Quero mandar um alô para os aniversários antes do dia de hoje do Facebook. Agora sim, a Joyce Moraes, que está completando a Idade Nova. Alô, Joyce, parabéns à Adriana Turíbio. Também à Patrícia de Meira. Alô, Paty, super alô para você. A Denilda Dias, a Nilceia Vicentini, que está completando a Idade Nova hoje. Olha só que legal essa foto. Também o Sérgio, o Arildo, né? O Arildo Carrilho, o Arildo está aí na tela. Também o Sérgio dos Santos, a Luana Rodrigues, Kelly Simões, a Lúcia Bispo, também a Aldineia, Aldineia Rigotti e a Débora Canholato, que hoje completa a Idade Nova. Parabéns, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Ah, documentos encontrados. Gente, muitas vezes nós temos os documentos... Traz para essa câmera aqui agora. Muitas vezes nós temos aqui os documentos que estão conosco. As pessoas trazem para a gente aqui na emissora, estão aqui em nossa recepção. E você de casa, você de casa que está aí nos acompanhando, você pode nos ajudar a encontrar essas pessoas. Às vezes está aí, bem pertinho de você, dá um toque nela. Olha, seus documentos estão lá na rede sim. Cristian Caetano da Silva, RG Identidade. Alô, Cristian, seus documentos estão conosco. Você pode retirar aqui na portaria da emissora, sempre em horário comercial, de 8h às 5h da tarde. Também o Damião Silva dos Santos, RG Identidade. Está aí o Damião também na tela. Quem puder nos ajudar localizando essa galerinha, entra em contato conosco. Ok? Show? Traz para essa câmera aqui agora, porque eu quero falar de um assunto interessante. Porque muita gente, às vezes, quer ter um evento para participar. Esse final de semana tem dois eventos que são show, né? Um é o evento da Pestalozzi, que a página 7 vai estar lá, o pessoal da página 7. E também no sábado, também na ABB, tem festa do vinho. Então você não pode perder. E é claro, encontro regional de jovens carismáticos que acontece sábado e domingo. O tema, Colocarei em Vós o Meu Espírito e Reviverão. Vai ser nos dias 21 e 22 de maio, na quadra do bairro Conceição. Presença de Brazóis. Inclusive o Braz vai ser o nosso homenageado da semana, na segunda-feira, no quadro Minha História. Vai contar um pouco da história, que é uma história bem bacana o Braz. A noite de queijos e vinhos. Meu Deus! Muito bom, hein? Será no Salão de Festas da Loja Maçônica Fraternidade Universal, no dia número 8. Vai ser no dia 21, a partir das 20 horas. Atenção, hein? O pessoal que curte música de qualidade. Luciano Leite é que vai estar fazendo o som para a galera. Show de bola? Pode trazer para mim aqui? Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, já no segundo bloco, tem os classificados. Tem o Solidariedade, já já tem Página 7 com o Léo, Francis Mar, a galera fazendo aquele som bem bacana para você. Daqui a pouquinho, rapidinho, é Pai Bola! Olha, de volta aqui no Sim Comunidade, o pessoal está interagindo conosco. Eu recebi aqui da Glauciane. Renato, faz uma média com a minha sobrinha, inclusive deixei passar batido, esqueci. A Nicole, lá do Interlacos, que ontem fez aniversário. Está aí na tela. Olha que gatona, Nicole. Eita, nós! Um beijo para você, Nicole. Quem está mandando é a tia Glauciane fazendo aquela média legal, né? Bom demais. Traz para mim? Gente, olha, hoje no quadro Solidariedade, eu quero falar de uma avó, tá? A avó Azurete, ela foi espancada dentro da sua própria casa. Imagine só a situação. Ela estava dentro de casa, bandidos invadiram a casa, bateram na cabeça, bateram nela. E hoje ela não caminha, hoje ela está na situação, assim, muito difícil. A família é uma família muito simples. Precisa, principalmente, de fralda geriátrica. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco, liga para o 3373-2000 e também pelo zap 99692-0202. Preste atenção. Nós estamos aqui no bairro Canivete, na casa da minha amiga Vanusa, no quadro Solidariedade dessa semana. Nós estamos ajudando a dona Azurete. Dona Azurete é uma pessoa camada. Ela precisa de fralda geriátrica. E você aí de casa pode nos ajudar. Fala um pouquinho, conta um pouquinho da história da sua sogra, Vanusa. A minha sogra, ela ficou na situação há cerca de um ano, quando entraram umas pessoas aqui e agrediram ela. Aí ela ficou internada por um tempo, aí depois veio para casa. Chegou a ficar um pouquinho boa, agora está piorando de novo. Agora me diz uma coisa, a sua sogra hoje tem quantos anos? Essa agressão, eles bateram mesmo nela, essas pessoas? Bateram. Ela tem, acho que, 72 anos. 72? 72. E bateram nela, agrediram ela. Aí o que aconteceu? O que os médicos disseram para vocês? Eles falaram que ela estava com coágulo na cabeça, né? E colocaram uma válvula para drenar, mas eles falaram assim que ela não ia progredir muito, não. Uns dias ela ia ficar boa, outros ela ia ficar ruim. E depender da gente, para cuidar dela. Para tudo, para tudo. Para tomar banho, para... Para tudo. Ela não tem capacidade de se cuidar sozinha mais. Gente, olha, o pessoal de casa, você é de casa que pode ajudar. Tem muita gente bacana, muita gente de coração bondoso que pode estar nos ajudando. Nós estamos aqui na casa da Vanusa, que cuida da dona Zurete. É a sogra dela. Isso é muito bacana, a gente vê a oportunidade das pessoas poderem estar ajudando a sogra. Porque muitas vezes tem filho que não cuida da sua mãe e do seu pai. E eu acho muito bacana isso, viu, Vanusa? Parabéns. Então, o fato é o seguinte, ela foi agredida, a dona Zurete, e tomou uma pancada na cabeça. Essa pancada criou um coágulo. Isso, criou um coágulo. E aí, o cérebro dela não voltou mais a funcionar. Não, não voltou. Não voltou mais a funcionar. Ela já dependia de remédio controlado, né? Mas aí, com essa batida na cabeça que ela tomou, aí ela ficou pior. Então, o pessoal de casa, quem puder nos ajudar, 996-920-02. Ou ainda pelo zap, pelo zap 996-920-02. Ou ainda pelo telefone, 3373-2000. 3373-2000. Nós estamos na Avenida Quintino Bocaiuva, aqui no bairro Interlagos, com a José Martiliano de Alencar, que é a rua José Martiliano de Alencar. Nós temos dois problemas. Aliás, aqui no bairro tem muita capina para ser feita. Preste atenção, aqui na Quintino Bocaiuva, você pode ver que ao longo da lateral da avenida tem bastante mato. E isso é em toda a extensão do bairro. Em todo o bairro, muito mato, muito mato para ser feita a capina. E aqui na José Martiliano de Alencar, você pode estar observando agora, nós temos aqui uma grade que está praticamente solta. E aí, precisando de manutenção. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Linhares, aqui no bairro Interlagos, a capina geral do bairro, e também a manutenção de uma grade onde os carros passam, inclusive está solta. A comunidade tem reclamado, inclusive, sobre o barulho também dessa grade, aqui na José Martiliano de Alencar. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Ok, olha, pessoal de casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, no quadro Comunidades, nós estivemos no bairro Interlagos, ali na Quintino Bocaiuva, e o negócio está feio. Tanto na parte de capina, a capina, assim, o bairro inteiro precisa de capina. Quanto, tanto na capina, quanto na questão de uma grade que está solta ali, na Quintino Bocaiuva, onde incomoda ali a comunidade, coisa e tal, tal e coisa. E na matéria anterior, no quadro Solidariedade, nós precisamos da sua ajuda, com fralda geriátrica, tamanho G, você pode nos ajudar. Quero mandar um abraço especial para o Enzo Gabriel, do bairro Santa Cruz. Ah, estamos aqui ligadinhos, Renatão. Olha o Enzo lá. Meu Deus, a TV sim, sem dúvida, é a melhor. O que é isso? Show de bola. Um abraço muito especial para o Enzo Gabriel, lá no bairro Santa Cruz. É a galerinha do Santa Cruz. Traz para mim, galerinha do Santa Cruz. Meu amigo José Luiz está aqui conosco. Tudo bem, Renato? Classificados do nosso programa. José Luiz, hoje, de volta aqui no programa. Bom demais, Zé? Muito bom dia a todos aí. Como o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Tem, acredito que é uns quatro meses que estivemos aqui. Maravilha. Não sei, mas agora... De volta. Tudo bem. Simbora, vamos nós. Vamos lá, então. Zé Luiz, vamos fazer negócio? Como sim, ó. Fácil anunciar aqui, mostrar as propostas nos classificados. Só mandar para o 9-969-20202. Hoje, estou vendo aqui, tem muitas propostas, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer mesmo... É ligar esse microfone. O microfone deu tilt aí? Hoje, o negócio está... Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá. Já é possível? Ok. Está show de bola, Zé. Pronto. Vamos lá, então. Tem muitas propostas, como eu estava falando. Caprichei. Vamos começar, então? Vamos lá. Três lotes em Soretama, próximos ao INSS, 75 mil. Telefone 99778-3711. Cada um desses lotes mede 12 por 25. Dá uma olhada aí no campo. Show de bola. Tem um entorno bonito ali. Um espaço bem bacana ali, né? Um espaço legal. Quem quer construir, né, Zé? Show. Show de bola. Então, próximos ao INSS, bem localizados. Não é isso? Show. Vamos para a próxima? Essa Meriva... Essa Meriva 1.8 2004. Engraçado, Renato, porque esse carro é triplex, tá? Ah, rapaz. É álcool, gasolina e a gás também. E a gás também? E a gás também. O preço que está a gasolina aí, cara, está voltando. O pessoal está começando de novo a utilizar o gasolina. Legal, legal, legal. É uma oportunidade. 16.500, telefone está na tela, 998267073 ou 999714139. Dá uma olhada na lata aí dessa Meriva e liga lá para levar para casa. 16.500, tá? 16.500. Isso aí. Apartamento para alugar? Tem um apartamento para alugar. É esse apartamento aqui, ó. No Jardim Laguna, 2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, escada privativa, área de serviço. Você está conferindo aqui. Anota aí. Sabe quanto é que é o aluguel desse apartamento, Renato? Desse AP aí. 650. 650, preço campeão. Menos do mínimo. Jardim Laguna, que é isso. Olha o acabamento. Show de bola. Show de bola. 998267073 ou 999714139. O telefone está na tela também. Pode anotar aí, viu? Ainda nessa região aqui do Jardim Laguna, um pouquinho mais para baixo, na linha verde, tem essa casa aqui para vender. Para vender ou trocar, tá? Verdinha. Linha verde, verdinha. Gradeada, cheia de parampampã. Os caras estão preparando lá. Você viu, né, Zé? Você viu. Dando mais um capricho aí, né? Dando aquele capricho para vender, é claro. Dando legal. Tem que preparar. Vende ou troca, tá? Show. 999841117. É esse telefone mesmo que está aqui na tela. 999841117. E liga lá, porque está vendo essa escada aí? Eles vão dar um capricho. Claro. Vai preparar tudo bonitinho para vender. Tudo bonitinho, tá? Liga lá para saber. Tem meio lote, meio lote no Planalto para vender, meio lote no Planalto. Vocês percebem aí que o som melhorou agora. Isso. Meio lote no Planalto. São 10 de frente, 18 de fundo, com uma casinha simples, né? É em frente ao condomínio ali do Planalto. Maravilha. 55 mil. E o Planalto hoje é o bairro... É uma região legal. É o que está mandando hoje. Uma área boa. 9987333059. O telefone está na tela também. 9983059. O telefone está na tela ainda para conferir, tá? Vamos passar para outra proposta. É a venda ou troca de uma casa aqui no Nova Esperança. Vamos correr aqui por causa do tempo. Casa de três quartos. Essa casa tem três quartos, tá? Parece pequena aí, mas tem três quartos. 77 mil reais. Ah, aceita a troca por sítio, tá? Opa. Ou chácara. Faz negócio com sítio ou chácara. 998302249. É esse telefone que está na tela aqui. Liga lá para saber, para negociar, tá? Vamos passar agora para um reboque trucado. Já esse que aparece aqui também. Reboque trucado. Dá para levar bastante coisa, Renato. Opa. Esse reboque tem seis meses de uso, tá? R$ 3.500. É um reboque que está emplacado. Tem que ter um emplacamento, né? Reboque tem que ser emplacado. R$ 3.500. 9-977-837-11. Classificados aqui as segundas e quintas. Pode mandar as propostas para o 996-920202. Como estas que estamos apresentando hoje. Vamos passar para a próxima então, Renato? Vamos lá. Casa no Pontal. Ah, casinha maneira, hein? Ô, que isso. Para passar aquele feriado, aquele final de semana. Olha, meu Deus. Só para bacana, né? O cara chegar ali, curtir, comer um churrasquinho, coisa e tal. E melhor que trabalhar, tá louco. Não, não, muito melhor, muito melhor. E detalhe, hein? É na 4ª Avenida, tá? Essa casa aí. Legal. Varanda ampla, três quartos, mais dependências. Piscina dá para perceber que tem, né? Garagem ali tranquila, né? O Bugrinho já está ali só esperando o momento, hein? Meu Deus. Isso aí. 300 mil essa casa. 300 mil reais. 300 mil. Mas deve ter um choro também. Não, claro que sim. Dá para conversar. Com certeza. 999256901. Está na tela. Liga para saber detalhes para negociar. E para fechar, hoje os classificados aqui no Sim Comunidade, essa Hilux que está inteira, né? Ela é 2009. Carrão, hein? Hum, rapaz. Carrão. Bota carrão nisso. Esse carro está com... É Toyota, né? É uma Toyota. Está com 159 mil rodados, né? 65 mil. Legal. Preço acessível, legal. Preço acessível. Dá para todo mundo. Dá para uma Hilux. Linda, linda. 999256901. Olha o acabamento interno dela. Show de bola. Está tranquilo, tá? Eu quero agradecer ao meu amigo José Luiz, os classificados aqui do nosso programa. Zé, semana que vem a gente volta. Segunda-feira, de volta, se Deus quiser. Ok. Várias propostas. Pode mandar para a gente e participar aqui do nosso programa. Daqui a pouquinho tem Página 7. De volta aqui no Sim Comunidade. Eu quero mandar alô para a galera do Zap que está interagindo conosco. Daqui a pouquinho tem Página 7. Deixa eu mandar alô para a galera que está aí interagindo pelo nosso WhatsApp. Tem a Gleiciane lá de Bebedouro. Pessoal de Bebedouro, um abraço muito especial para todos vocês. Alô, Gleiciane. Também a Glauciane do Interlagos. Olha só que foto bem bacana. Também o Rangel, lá do bairro São José. Grande Rangel, meu amigo. Ai, parente. O Serjão Calboy, bairro Novo Horizonte. Olha o cara aí de chapéu, coisa e tal, tal e coisa. O David Lennon. Eita, nós. Também a Regineia e Matheus do bairro Novo Horizonte. A Maria e o Rodrigo, lá do Rio Quartel. O pessoal do Rio Quartel, olha de gravata, coisa e tal. Show. Jocimar do bairro Planalto. A Luana do bairro Santa Cruz. Também o Júlio César e o Vanildo do bairro Aviso. O Charlisson do bairro Santa Cruz. Aquele alô especial, cara. Também a Andréia do bairro Aviso. Alô, Andréia. Obrigado pela audiência. A Amanda, Alessandra e Douglas, lá do Rio Quartel. Olha o trio aí. Meu Deus. Inclusive acompanhando o programa lá. Com a matéria de fundo, coisa e tal. Também a Dailane do bairro Santa Cruz. O Arthur do bairro Nova Esperança. A Bia, a Iris e a Geórgia do bairro Planalto. Olha só as meninas lá do bairro Planalto. Um abraço muito especial. Muito obrigado. Sejam todas muito bem-vindas. Gente, vamos curtir. Página 7. Pessoal que vão estar se apresentando na Pestalozzi. Atenção. Na Pestalozzi vai ser nesta sexta-feira. A partir das 20 horas, ingressos a R$ 80. Você pode comprar na Pestalozzi. Você pode ter informações através do pessoal da Pestalozzi. É fácil. É moleza. Página 7. Meu amigo Leônis. Leônis é da velha guarda. Vamos falar daquela banda lá ainda do seu Luiz. Como é que era, Leônis? Quando alarme falso. Alarme falso, cara. O que é isso? Os caras tocavam muito. Muito legal. Muito legal. E também o meu amigo Francis Ma, o cara do Contrabaixo. Canta muito. O meu amigo Léo. Show de bola. O pessoal do Página 7. Que faz show em toda a cidade. Não tem ritmo. Toca de tudo. Como é que é essa história, Léo? Toca de tudo. A gente se especializou em fazer a animação da festa. Bailes. São bailes. Como é que a gente faz isso? Agradando a todo mundo. Então toca de tudo um pouquinho. Não tem esse negócio. Não tem não. Forró sertanejo. E chamado Batista. Amado Batista. Meu Deus. Sexta-feira que vem os caras vão estar aqui. Na sexta. Na sexta que vem. Então hoje é só um aperitivozinho porque eles vão tocar na ABB. Vamos começar tocando. Daqui a pouco a gente vai falar telefone e coisa e tal. Vamos tocar o quê? Stand by me. Stand by me. Sobe som. Página 7. Página 7. Tchau. 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 E acompanhando o programa vai curtir só um pedacinho do que os caras tocam. Sexta-feira que vem, no Talentos da Terra A gente vai curtir na íntegra Então, atenção, amanhã na Pestaloz Você não pode perder Na ABB, no bairro Colino O pessoal da Pestaloz está organizando um grande evento A partir das 20 horas Com página 7 Telefone para quem, olha, aniversário, casamento Me ajuda aí, aniversário, casamento, formatura Entra em contato com os caras Telefone, Léo 999215062 999215062 5062 Falar com o meu amigo Francis Mar Francis Mar, já fala direto com o Francis Mar O Francis Mar está solteiro, está casado Como é que é o negócio? Meninas, está casado? Então, meninas, olha, não adianta ligar para o Francis Mar Porque ele está casado e coisa e tal Não tem jeito Então, 99921 99921 5062 5062, o show dos caras O baile dos caras é fantástico Vamos lá? Vamos tocar o que agora? Vamos tocar aqui, o uísque é gogô Uísque é gogô, roupa nova Simbora, sobe som Vamos lá Assim, ó Foi numa festa gelicuba livre E na vitrola o esqui agogô A meia luz é o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se rendeu Yeah A minha fantasia Meu mundo era você e eu E aí? E aí? Eu perguntava do You Want to Dance E te abraçava do You Want to Dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do You Want to Dance E te abraçava do You Want to Dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Legal, página 7 Telefone inclusive está até na tela O pessoal que quiser contratar aí o página 7 Os caras são fantásticos Faz sertanejo também, né? Faz, rapaz Maravilha Antes eu quero mandar um alô aqui para a Lucy Cleide Lá de Soretama Está aí acompanhando o nosso programa Alô, Lu Obrigado pela audiência Está lá em tempo real Renatão, manda alô para mim Estou curtindo os meninos aí Lucy Cleide Um abraço muito especial, meus amigos aí da cidade vizinha de Soretama Valeu, show de bola Bom, eu quero agradecer a vocês Gente, foi bem curtinho Mas só mesmo para fazer o chamamento aqui, olha Então, quem quiser curtir página 7 Nesta sexta É só comprar um ingresso lá na Pestalozzi Você compra o ingresso E aí é bebida, comida, tudo por conta É show de bola E ainda você vai estar ajudando O pessoal da Pestalozzi Aquela molecada gostosa Que precisa muito do nosso carinho Então vai ser nesta sexta A partir das 8 horas da noite O ingresso custa R$80 Procure o pessoal da Pestalozzi Dê aquela força lá Quero agradecer o Léo Também o Francis Mar Sexta-feira os caras vão estar aqui Fazendo talentos da terra Que também tem no sabadão Show de bola Valeu, obrigadão Vamos fechar? Vamos fechar de quê? Vamos fechar de quê? Vamos fazer aqui um... O que vocês querem fazer aí? Vamos lá Surpresa aqui Um forró Surpresa? Então vamos lá Valeu galera, um grande abraço Um ótimo dia a todos Sexta, às 10h45 de volta Tchau Valeu As luzes tão piscando Juquibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juquibox tocando É página 7 e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa e descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona E aí As luzes tão piscando Juquibox tocando